Oi, oi! Bem-vindo de volta aqui ao canal. No último vlog, a gente saiu de Cardiff, que é a capital do país de Gales, em direção a Dublin, na Irlanda. E nesse vídeo, então, vocês vão ver um dia em Dublin, passando pelos principais pontos turísticos da cidade. Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje estamos em Dublin, aqui na Irlanda. A gente chegou ontem, mas já estava quase anoitecendo, então não deu pra explorar a cidade de dia. A gente só conseguiu ir na região do Temple Bar, que é super conhecida aqui pelos bares e restaurantes, né? Fica super animada a noite, principalmente nessa época de verão. Então a gente conheceu vários lugares lá ao redor daquelas ruas do Temple Bar. Comemos também um restaurante típico irlandês. Minha mãe resolveu tomar uma sopa e eu escolhi um prato com salmão e uma salada, que vinha também com uma batata amassada com bastante molho. E hoje, então, a gente vai fazer um passeio pra conhecer o máximo possível que der aí, dos pontos turísticos, das igrejas, museu, toda essa parte histórica. Como a gente se hospedou na região ali bem próxima ao Rio, a gente saiu do hotel pra caminhar, mas estava ventando muito. E a gente tá aqui agora numa parte super moderna. E a gente tá aqui agora numa parte super moderna da cidade. Tem o centro de convenções aqui atrás, olha, várias construções bem novas, espelhadas. A gente tá achando Dublin enorme, né, mano? Não enorme, mas bem moderna. Não, mas bem grande comparado com outras cidades que a gente já passou aí antes. É, é uma cidade pequenininha, cocheirante, uma cidade grande. É uma cidade grande, bem capital. Mas não tão grande como a capital da Europa, mas grande. É, grande. E outra coisa que a gente também percebeu é que aqui é bem frio, faz bastante frio e venta muito. E uma última coisa é que se vocês ainda não viram os vídeos dos outros destinos dessa viagem, corre aí pra ver que já tá tudo no ar. Já tem Londres, tem... São todos os lugares que esquecem. Não, é porque as pessoas vão passando aí. Então já tem vídeo de Londres, tem vídeo do País de Gales, Cardiff, tem Bristol, umas cidadinhas pequenas. Tem Stonehenge também. Então a gente tá fazendo um passeio completo aqui por essa região. Então vamos passear, que agora tá abrindo solzinho, tá ficando menos frio, então é hora de explorar bastante por aqui. Então fica o centro de convenções de Dublin, novinho, olha. Tem as bandeiras ali da Irlanda, do outro lado vem a bandeira da União Europeia também. Aqui agora então o nosso primeiro ponto de parada é esse museu chamado Epic. E esse aqui é o museu de imigração irlandês. Então a entrada aqui, ó. Vamos lá conferir um pouquinho. Esse é um museu então bem novo, ele foi inaugurado em 2016. E essa estrutura era, na verdade, um galpão pra armazenar tabaco e chá. Eles têm uma estrutura interativa e achei interessante, mas a gente não passou muito tempo ali. Foi mais pra conhecer mesmo, tinha umas lojinhas também, juvenis irlandeses. Como essa é uma área nova na cidade, eu acho que vale a pena conhecer. Paramos pra almoçar e aqui tem um ciabatta com carne, queijo, saladinha e batata. E mamãe foi na sopa do dia com um pãozinho também. Aqui a gente tem então a Custom House. Olha que linda essa construção, a gente passou aqui ontem à noite, estava iluminada. Mas hoje de dia é totalmente diferente. O pessoal fica ali nas escadas, conversando, comendo. E aqui é a entrada. E aí, gente, arquitetonicamente falando, essa aqui é a construção mais importante de Dublin. Talvez a mais imponente. E hoje em dia funciona como o Ministério do Meio Ambiente. E era alfândega. Era alfândega antigamente e foi desenhado por um arquiteto britânico. Em 1871, se eu não me engano, por aí. Não. E depois. E daí é um pouco a mensagem agora. Enfim, 1800 e alguma coisa. Fica aqui bem de frente pro Rio. Olha, dá pra ver o rio de um lado e a construção do outro lado. É uma construção super grande. É uma das mais imponentes aqui de Dublin Sinal a Mais. Faz barulho, né? Que lindo esse pássaro. Ih, quase caiu. Eu acho que ele tá gostando de pousar pra foto. Olha só. Todo pomposo ali. E os outros atrás. Mas vou te dizer, lá no Rio a gente tem construções barulhinhas. É porque aqui não tem muita questão arquitetônica. Agora a gente vai atravessar a ponte. Vamos pro outro lado, que o outro lado é mais interessante. Tem mais história. Tem a catedral de Dublin. Tem o castelo de Dublin. A catedral de Christchurch. A catedral de St. Patrick's também. A gente vai fazer isso tudo hoje. A Trinity College. Isso aí. Bora lá. E aqui a gente tá então na região de Trinity. Onde fica a Trinity College. Ali tem a estátua... Nossa, tá calor agora. A gente achou que ia tá frio. Agora tá quente. Vamos atravessar. Aqui então é a região universitária de Dublin. Ali tem o Banco da Irlanda. Aqui temos a estátua do Edmund Burke. Estamos aqui agora dentro da área da Trinity College. Deixa eu mostrar aqui. Tem construção 360 graus. E ali atrás fica o campanário. Tem uma grama que o pessoal tá sentado aqui. Tô com água, respirando. E tem a parte que é paga, né? Que você pode ver o Book of Chaos. Que é um dos livros mais antigos da Irlanda. E também a biblioteca aqui. Também é super famosa aqui. Mas a gente tá na parte de fora. Que é gratuita. Tem que comprar ingresso e bookar. Se você quiser entrar. Mas aqui é bem legal pra você conhecer. Mesmo que não entre na biblioteca. E uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente passou na estação de trem. E comprou passagem pra ida e volta amanhã pra Belfast, né? Que é a Irlanda do Norte. Já é um outro país. Eles se dividiram aqui. Então vai ser um outro vídeo também super legal de vocês assistirem. Que vai entrar depois desse aqui. Eles tiveram muitos conflitos aqui na Irlanda. E em 1921 eles resolveram se separar. E a Irlanda então ficou como independente do Reino Unido. E uma informação legal que eu acabei de descobrir. É que essa universidade foi construída em 1592 pela Elizabeth I lá da Inglaterra. Então é uma universidade bem antiga, né? Se você parar pra pensar. De 1592. E até hoje tá em funcionamento aqui. Então aqui é o outro lado da Trinity College. Ali é onde você faz a admission, né? Dos ingressos pra visitar a biblioteca. E esse Book of Girls. E lá atrás também tem a biblioteca. Que parece ser bem bonita. Aqui então é a entrada da livraria. Eu sempre falo livraria, mas é a biblioteca. Que eles colocam tudo também em irlandês, tá vendo? Tem inglês e irlandês. Na minha opinião, essa aqui é a construção mais bonita. Não é tão antiga, mas é a mais bonita. E se você vier com calma, você pode passar um dia inteiro aqui. Agora estamos aqui nos fundos da universidade. Aquele prédio ali que a gente achou bonito é o museu da Trinity College. Aqui tem um campo de rugby, tem um parque ali pra... Aqui o pessoal fica na grama. E agora aqui a gente tá andando em direção à outra saída. Que vai dar perto da estátua do Oscar Wilde. Oscar Wilde. Vamos seguindo. Bastante sede agora, né? Tá muito seco. Boca seca. Até de falar pra falar aqui é ruim. Que dá uma secura na garganta. Visitar a Europa no verão é ótimo. Mas tem essa questão do clima seco que atrapalha demais. Tenha sempre uma água com você. Aqui então fica a National Gallery de Dublin. Esse cruzamento aqui é bem movimentado. E vamos entrar aqui agora pra comprar uma água. Gracinha essa loja aqui, florida, de jardim. Então a gente achou aqui o outro lado da entrada da National Gallery, que é muito mais bonito. Aquela eu acho que era a saída. Olha, a gente vai atravessar aqui agora pra ir lá conhecer. E aqui, desse outro lado, né? Em frente à galeria, tem um parque. Que é o parque onde tá a estátua do Oscar Wilde. Então a Galeria Nacional de Dublin foi fundada em 1854. Mas ela só abriu as portas 10 anos depois. Desde então ela abriga uma coleção de obras de arte. Tanto irlandesas quanto europeias em geral. Essa é uma região central, mas bem bonita. Então agora vamos entrar aqui no Marion Square Park. É o primeiro parque que a gente vai visitar aqui na Irlanda. E aqui, entrando por esse lado, a gente já dá de cara com a estátua famosa do Oscar Wilde. O banco tá vazio, a gente consegue ter uma visão melhor. Então pra quem não sabe, o Oscar foi um escritor, poeta e dramaturgo irlandês. E aqui na frente da estátua do escritor tem várias frases dele. Dois pilares com as frases dele. Então a gente aproveitou que já tava ali pra dar uma volta pelo parque e descansar um pouquinho. Afinal, essa viagem foi bem cansativa. A gente já tava quase no final dela. E essas pausas, assim, são super necessárias, né? Principalmente quando você tem um contato ali com a natureza. Eu acho essencial antes de continuar o passeio. E desse outro lado tem o Museu da Irlanda, né? O Ireland Museum. E a gente vai atravessar aqui agora pra dar uma olhadinha ali dentro. Então aqui é o National Museum of Ireland. É o Museu Natural de História da Irlanda. Aqui já é uma construção do governo. Tanto que é toda cheia de segurança, mas parece ser bem bonito. Olha, é bem grande também. A gente atravessou e eles abriram aqui o portão, olha. Pra alguém sair. E é bem bonito ali dentro. Agora a gente vai seguir pro próximo ponto. E uma das coisas mais interessantes quando a gente viaja é sair, assim, andando e explorando. A gente tá passando aqui pela Grafton Street. Que é a rua com comércio, né? A rua com as lojas mais chiques. Ali tem a Dior, tem Tiffany. Tem várias lojas, assim, Chanel. Enfim, é um centro comercial de luxo em Dublin. E como ela fica, assim, bem próxima de tudo, no centro, você provavelmente vai passar por ela. E vale a pena ver as vitrines, né? Eu acho sempre muito criativas. Estamos saindo aqui da Grafton Street, indo em direção à Christchurch, ao castelo de Dublin. E não dá pra falar porque tem uma guarda vindo. Aqui eles chamam polícia de guarda. Então, nos carros de polícia vem escrito guarda. Mas, então, a gente tá indo pra parte agora que a gente vai ver o castelo de Dublin, a Christchurch, né? Que é a igreja. E St. Patrick's Church também, que é outra igreja. E é isso, estamos aqui na direção pra ver essa parte que ficou faltando do roteiro turístico. E uma vantagem de Dublin é que é tudo muito perto. Então, você consegue ir andando de um ponto turístico pro outro. E se o seu hotel for ali, bem no centro, você nem precisa pegar transporte. Então, chegamos aqui na segunda parte do passeio. E o primeiro ponto que a gente tá parando pra conhecer é o castelo de Dublin. Que tá desse lado aqui. Obviamente, chegamos tarde, já tá fechado, porque aqui fecha tudo cedo. Mas, pelo menos, estamos conhecendo aqui por fora. E o lado bom de vir, assim, no fim da tarde é que tá bem vazio, né? A gente consegue ver bem legal ele todo, tá vendo? Dá a volta, assim, no quarteirão, toda a construção. E aqui, saindo do castelo, aqui do lado de fora, a gente dá, então, no City Hall, né? Que é a prefeitura, depois nas igrejas. Então, como a ideia hoje é só dar aquela olhada em tudo principal aqui de Dublin, eu acho que a gente já pode seguir pra vocês verem um pouquinho mais comigo. Então, eu filmei um pouquinho aí pra vocês verem da estrutura do castelo, né? Que era sede do governo britânico na Irlanda até 1922. Chegamos aqui, então, na catedral de Christchurch, na hora que o sino tá tocando. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Mas, olha só, ela é bem grande e bem antiga. Conforme você vai andando aqui, você vai descobrindo que ela é maior ainda do que você imaginava. Então, é o seguinte, gente. Dublin tem duas catedrais. Tem essa aqui e tem a catedral de St. Patrick's. Essa aqui é a mais antiga delas. E ela é a catedral da Santíssima Trindade, mas é conhecida como a catedral de Cristo. Pra entrar, você tem que pagar uma taxa. Mas a gente ainda vai lá na outra também pra conhecer a de St. Patrick's, né? Que é a de St. Patrick's, que é o padroeiro aqui de Dublin. Depois a gente vai comparar, então, qual que é mais interessante. Pelo menos, assim, em vista de fora, né? Essa aqui é bem grande. Tô achando diferente de tudo que a gente já viu. E ela tá aqui funcionando por cerca de mil anos já, né? Então, é muito tempo. Eu achei essa parte de fora aqui bem agradável. Olha, tem um jardinzinho. Tô sentada aqui. E a arquitetura da época tem bem essa característica de tudo ser destruído de pedras cinzas. Não só na Irlanda, como em outras partes do Reino Unido. Já as casas têm mais essa característica de serem de tijolinhos vermelhos. E agora vamos entrar, então, no St. Patrick's Park. E assim, a gente tem esse parque grande, amplo. E a igreja, né? A catedral fica ali dentro do parque. Também bem grande, bem bonita. E essa catedral de São Patrício foi fundada em 1191. E assim como a catedral de Christchurch, ela tem o mesmo estilo gótico medieval. Bem grande também. Então, assim, são as duas catedrais principais que têm história aqui na cidade de Dublin. E essa aqui é mais especial porque ela é do padroeiro, né? E o nome do parque também é St. Patrick's. Então, a gente tá finalizando aqui nosso tour de hoje nesse parque. Vamos sentar um pouquinho aqui no banquinho, beber uma água, se hidratar. E o que a gente percebeu é que alguns desses pontos turísticos servem de local para os próprios moradores da cidade visitarem, frequentarem, levarem seus cachorros, brincarem, lerem um livro, sentarem na grama, né? E assim você consegue ver um mix de turistas e moradores da cidade. E assim, gente, eu sei que eu tô mostrando pra vocês todas as coisas fechadas, né? As igrejas estão fechadas. Mas assim, a gente veio no verão, não é uma época que escurece bem tarde. Então a gente consegue ver muita coisa no mesmo dia. Mas tem esse lado negativo que muitas das coisas já estão fechadas porque às 5 da tarde aqui eles param de trabalhar e tudo fecha. Então tem esse lado negativo. Mas no geral é uma boa época pra vir, você consegue aproveitar bastante. E é isso que importa. Se a gente tiver mais tempo aqui em Dublin, o que eu indico? Faz esse percurso num dia, vê tudo assim mais superficialmente. E depois você vai escolhendo então quais lugares você quer visitar e entrar e pagar pra entrar e ver mesmo com mais calma, né? Porque viajar é isso. É você ver um pouquinho de tudo e depois escolhendo o que você gostaria de realmente fazer naquela cidade. Então espero que com esse vídeo vocês tenham tido um gostinho aí de Dublin e do que a cidade tem a oferecer. E nosso próximo vídeo então vai ser lá na Irlanda do Norte, em Belfast. Então se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve. E espero que vocês estejam gostando aí da viagem. Até o próximo vídeo. Beijo, caixa e até mais.